Música Morreu na noite de domingo 2 de janeiro em São Luís o ex-governador do Maranhão Ribamar Fiqueni Aos 80 anos de idade ele estava internado desde o dia 31 de dezembro e teve uma parada cardiorrespiratória Filiado ao PMDB, Fiqueni governou o Maranhão de 1994 a 1995 Substituindo o então governador Edson Lobão que deixou o cargo para concorrer ao Senado Ribamar Fiqueni foi prefeito da cidade de Imperatriz e ocupou três vezes a vaga de senador Como primeiro suplente do senador João Alberto, de maio a outubro de 2000, junho de 2005 e de agosto a outubro do mesmo ano Atualmente era segundo suplente do senador Epitácio Cafeteira O corpo foi enterrado segunda-feira no cemitério Jardim da Paz em São Luís Música Música